Salve, salve estudante do violão! Hoje é a segunda videoaula, é a parte 2 da música Coração Liviano Agora com as baixarias Então, senta aí, fica aí, pega seu violão de 6 cordas Se você tiver os 7 cordas, pode pegar também, tá bom? Aí depois você dá uma adaptada Mas hoje eu vou fazer as baixarias nos 6 cordas dessa música E lembrar, se você não estudou harmonia, tem a parte 1 desse vídeo com harmonia É de crucial importância aprender harmonia primeiro Demorou? Bom, eu sou o Bruno Vinci, toda semana eu tô aqui com vídeo de baixarias Curte, comenta, compartilha esse tipo de coisa, né? Ajuda o meu trabalho, sou músico dependente, sobrevivo da música Bora lá? A gente vai começar do Mi, alternando o baixo Eu vou tentar tocar o mais devagar possível, tá bom? E vamos partir dali E até na hora que entrar a voz, a gente vai alternando esse baixo aqui, ó Vamos entrar com a voz Tramas e segredos Parcadão 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 De um coração Ebeam Tramas e segredos Seus planos Nem todas as baixarias você vai conseguir Cantar junto, a proposta não é essa A proposta é criar um contraponto junto com a música Respeitando a melodia, mas tem Horas que também uma baixaria pode estar Contornando um pouco a melodia ali, não toda hora Bom, tamo junto Deixe seu like, comente, curta O que você quer ouvir aqui De vídeo aula pra seis cordas Nem tudo eu consigo atender, tá bom? Eu anoto, mas tudo depende da demanda aqui Mas obrigado mesmo pelo seu apoio Tamo junto, até a próxima